Mais um pouquinho da princesa de vó aqui no verde. Mais um pouquinho de princesa de vó no vidro verde. O meio das flores. Olha, o meio das flores. Tá vendo, pessoal? Eu pego uma flor. Ui, tô com medo. Ui, tô com medo desse mundo diferente. Sim, já fico dentro de casa. É. É. É flor. É flor, vovô. Ó. Floris. Nemo. Ui, ui. É floris. Floris, pessoal. Não vou ficar com eu, não? E joga para cá, joga para lá. Sim. Ó lá, floris. E vovô? E a netinha? Quem é a tchutchuquinha da vovó? Eu. Quem é a tchutchuquinha da vovó? Eu. Eu. Quem é a tchutchuquinha gostosinha, bonitinha, cheirosinha, bonitinha, de vovó? Eu. Hum, que gostoso. Que gostoso. Que gostoso ter uma netinha dos cabelinhos de citãozinho, só laló. Hum. É curto na frente, com pedra atrás dos meus cabelos. Hum. 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 Que gostoso, né, vó? Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Quero dar tchau, não. Tchau, pessoal. Vai dando tchau com a vovazelinha. O brinquedo, vó. A vovazelinha o quê, vovazinha? Ih, engancha nos peixarinhos de vovó. Ih, engancha no... Não tá no sol, não. Eu tava na sombra da árvore. Já não sei se você vai tirar a menina do sol, Kade. Kade, vá pra dentro de casa, Kade. Com a criança. Nós vamos. Ponto, vó. Segur. Segur. Olha lá, porteira com flores. Hum, tá vendo? A minha entrada triunfala. Sem árvores. Hum, dá tchau pro pessoal. Nós vamos embora. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.